Hum, tem muita gente que diz que a Globo criou os gays, que gays só existem na Globo Então vamos mostrar que também existem outros canais Gays, lésbicas, bissexuais e algo mais Tem até trio na turma do SBT Quer saber tudo, mas tudo mesmo, não esquece Dá uma força pro nosso canal Agora curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal Coloridos do SBT, bloco social começando Oi gente, vamos começar esse vídeo por um grande nome do jornalismo de fofoca, de entretenimento aqui no Brasil O jornalista Léo Dias Ele trabalhou no SBT de 2016 a 2019 Quando pediu demissão do canal do seu Silvio Santos Ele disse que não gostaria de ter a notícia Léo Dias demitido do SBT e caiu fora Quem também deixou o SBT depois de fofocalizando Foi o Léon Lobo Que é um nome que tava no SBT desde 1991 Naquela época do Aqui Agora, tá lembrado? Pois é, ele fez show de calor, fez vários outros programas no canal do seu Silvio E todo mundo sempre soube que Léo Lobo é gay Uma boa revelação dos últimos anos do jornalismo brasileiro É o jornalista e apresentador Daniel Adjudo Ele passou um bom tempo apresentando o SBT Brasil com Raquel Cherazade, com Carlos Nascimento Hoje tá na CNN Brasil Em 2020, 2021, ele resolveu sair do armário e contar pra todo mundo que tem um namorado Outro grande jornalista do SBT é o Leandro Oliveira Ele é o apresentador do Notícias da Manhã do SBT em Recife, Pernambuco E namora um jornalista da TV Globo, o Bruno Grumbet Hoje no Jornal Hoje Eles estão juntos e pretendem se casar já faz um bom tempo Tem também nessa lista o Luan Santos, repórter do SBT Rio Ele deixou o canal bom, mas ficou super conhecido Quando tempos atrás surgiu a notícia de que ele teria ficado namorado com Pedro Scooby Aquele do BBB22 e ex, o atual, da Luana Piovani Você é quem me diz aí Tem também nessa lista Mama Bruschetta Um dos homens mais queridos do jornalismo de entretenimento no Brasil Ela que já foi da TV Cultura, foi pra SBT, ficou lá durante um bom tempo no Fofocalizando E hoje tá nas tardes da Band com Katia Fonseca, super feliz Apareceu até de namorado Quem não é gay? Bom, eu acho que não é E tá nessa lista só pra gente comentar É o Dudu Camargo, do primeiro impacto do SBT Ele até apareceu dando selinhos aí em muita gente Mas foi dando selinho em homem e em mulher Ele namorou a Barbie do Brasil Tá lembrado? Sucesso pro Dudu Vamos saindo do jornalismo e seguindo pras novelas A gente chega no Gustavo Wabner Que participou da novela infantil Carrossel 2013, 2014 Reprisada algumas vezes pelo SBT Muita gente não sabe, mas o ator é casado com um homem E não é de hoje Já faz bastante tempo E continua fazendo sucesso nas novelas Tem também nessa lista o Nico Puig Que fez no SBT Amor e Revolução E mais 5 novelas Ele ficou famoso lá nos anos 90 Na novela Olho por Olho da TV Globo E é casado com um homem já faz mais de 20 anos Até hoje muita gente se surpreende Quando ele aparece aqui nas listas do bloco social Tem também nessa lista o Thiago Abravanel Que é neto do Silvio Santos E muita gente sabe que é casado com Fernando Poli Um dos produtores do SBT E já faz bastante tempo Dizem que vem um festão de casamento por aí E promete ser o casamento do ano Quem quer um convite Assina embaixo aí nas mensagens Giovanna Glijo Ela foi a Mila da segunda versão de Chiquititas do SBT Pois é, muita gente não sabia na época da novela Mas a moça tratou de colocar tudo em pratos limpos nas redes sociais E assumiu que pode namorar com meninos e namorar com meninas Que pra ela o negócio é ser feliz Tem também nessa lista o Christian Chaves Que ficou super famoso na novela Rebelde Que foi exibida aqui no Brasil pelo SBT A versão mexicana Tempos depois de acabar a novela Ele resolveu contar pra todo mundo que é gay Hoje segue fazendo muito sucesso na música E também com os namorados que ele conquista por aí Nossa lista traz agora o Diego Montez Que é filho de dois grandes homens do SBT O Wagner Mondes e a Sônia Lima Ele fez Amor e Revolução Novela do SBT de tempos atrás E fez muito sucesso por lá Tanto que foi parar em novelas da Record E também em novelas da Globo Ele nunca escondeu e sempre recebeu apoio dos pais Fernando Colunga é quem não fala sobre o assunto Mas segundo a imprensa mexicana Ele namorou um senador famoso mexicano E até hoje muita gente diz que ele não sai do armário Porque a Televisa Empresa que faz as novelas do México Não deixa Será? Não será? Não sei te dizer Você que me diz Então a gente chega no entretenimento No humor e nos programas do SBT Charles Davies deu a vida a crede Na Praça Nossa Muita gente foi surpreendida em 2020 e 2021 Quando ele anunciou que estava vivendo num trisal Ele mais um casal Homem e mulher Não sei como é essa situação Nem sei te explicar direito Um dos mais queridos humoristas e atores brasileiros Foi Jorge Lafon A Vera Verão da Praça é Nossa Ele chegou no SBT depois de passar uma longa temporada nos Trapalhões da TV Globo E ficou lá até falecer em 2001 aos 50 anos de idade Muito tempo passou mas o público continua adorando O público também lembra com muita saudade do ator Carlos Leite Que trabalhou na Globo nos anos 80 E no início dos anos 90 fez o Mauro Maurício e o Kelé Metaleiro na Praça é Nossa Dizem que ele foi namorado do Zacarias e os Trapalhões Mas ninguém prova o assunto Tô só dizendo Mas ele era um grande humorista Arlindo Grunde é casado há mais de 20 anos com um rapaz E segue muito feliz No SBT ele fez o programa Esquadrão da Moda Que já faz sucesso há bastante tempo E é um dos programas mais queridos do canal do Seu Silvio Santos Sucesso pra ele dentro e fora da TV Nessa lista a gente traz o Gugu Liberato Augusto Liberato Um dos maiores nomes da história da TV brasileira Em vida ele fez Viva Noite, Domingo Legal Vários outros programas E não falava sobre a vida particular Mas os amigos dele garantem que sempre souberam que o Gugu era gay E aí, gostou da lista? Não esquece, curte, 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 curtiu Manda sua mensagem Manda sua sugestão Manda sua dica Que a gente tá aqui todos os dias sem vídeo No seu, no nosso bloco social Tchau, tchau